E aí, meus amigos, muito frio hoje no Alegrete? Bastante frio em Alegrete. Aqui é um casal que fala do Mariano Pinto, interior do município de Alegrete. Muita chuva, muito barro e bastante frio. E o que vocês fazem para enfrentar esse frio aqui no Alegrete, na fronteira oeste? Eu estou no vinho, eu estou no vinho. Comer um cara de gordo. É? Churrasco todos os dias. É. E o pala não dispensa? E nem a piocha? Eu sou os dois. É? Não dispensa a piocha, a gaúcha? Temos sempre, você me... Sai quando tem que contar? Tira o pala assim, ó. Tira o pala assim, ó. Olha aí, ó. Está mandando botar o pala no ombro para mostrar a gaúcha do Alegrete. E com lenço vermelho, né? Não dispensa o lenço. Não tiro lenço vermelho? É? Lenço vermelho, um morro acedo. Não sacaram o meu pescoço, nem quem eu já que arranque. Viu? Nós gostamos do lenço vermelho. Não põe o nariz, o senhor põe a máscara. É, eu não. A gente tem que... E o que é que o senhor diz? O senhor gosta do lenço vermelho? O lenço vermelho eu gosto. É? Viu no nariz, estou por nariz. E de mulher bonita também. Agora já estragou todo o ambiente, né? É. Estragou. Mulher bonita tem que ter que fazer graça, né? É verdade. Tem que ter. Mulher bonita tem que ter que ter. Vou chegando na direção de um banco para ver se pega um bim-bim. É? Exato. E qual é o recado que vocês vão deixar assim, ó, para o povo do Alegrete nessa friagem e para o povo do Rio Grande do Sul? Todo mundo tem saúde, que se cuide desse animal que dá para as bocas aí, tal de carona essa. É? Você cuide, né? Que dê bastante saúde para nós todos. Temos um bom desfile o ano que vem. Ah, é? Acho que não vai ser desfileção. E bastante saúde, né? Saúde. Então tá. E para ti também, viu? Prazer para a senhora me reconhecer. Como é que é seu nome? Como é o nome do casal? Afonso Pinto e eu. Noeli e eu. Afonso Pinto e Noeli Pinto. Olha aí. Muito obrigada para vocês. Deus te abençoe, viu? Tchau. Amei, hein? Onde é que tu mora? São Paulo. Eu moro? Eu moro no Alegrete também. Tô. Não, vamos bom, hein? Tchau. A minha família? A minha família é toda a cidade do Alegrete. Eu faço notícias para todo mundo assim. Vão indo, vão indo. Tchau, meus amigos. Tchau. Nossos carros estão todos lá fora. Nós ficamos passando. Nós estamos aqui de a pé, né? É, brabo.